Essa não é a primeira vez que o Núcleo Marçônico organiza eventos desse tipo para arrecadar verbas para eventos filantrópicos. A Feijoda Beneficiente é mais uma das ações promovidas por essa galera que só quer ajudar ao próximo. A equipe é composta por jovens da marçonaria que agilizam na hora de trabalhar. Para a gente é muito gratificante fazer esses eventos, dá muito trabalho, temos que correr muito atrás, mas quando a gente vê o sorriso das pessoas, quando a gente vê a realização das crianças, principalmente que a gente procura fazer, é com crianças. Quando vê o sorriso delas, para a gente não ter preço, a gente sempre procura fazer e fazer para cada vez mais beneficiar o próximo. O trabalho aqui começou cedo, envolvendo todos os integrantes e parceiros. A deliciosa feijoada foi servida na grande loja que fica no bairro São Francisco. Pois é, esse cheiro está forte aqui. Não sei se você consegue imaginar. Era do almoço, né? E eu estou aqui com a Sandy, que não é a Sandy do Júnior, é a Sandy da feijoada. Me diz uma coisa, o grupo de jovens se reuniu para fazer essa ação, né? Uma feijoada beneficente. Mas por que vocês resolveram fazer isso? Existe alguma entidade em que vocês querem ajudar especificamente? Não, por exemplo, o Núcleo Saldo Equador, que está organizando essa feijoada maravilhosa, né? Hoje, ele tem o principal objetivo de ajudar a comunidade em geral, né? Então, a gente seleciona organizações ou instituições que são mais carentes, para a gente focar nesse apoio filantrópico. Então, essa feijoada, a gente não tem um objetivo específico de alguma instituição, mas a gente está em prol da comunidade. E como foi o preparo? Vocês se reuniram, né? Essa ideia também surgiu quando, em que mês? Ó, a gente começou a pensar em fazer essa feijoada fantástica desde o início do ano, né? Então, a gente está, assim, batalhando, correndo atrás desde o início do ano, fazendo muita divulgação nas redes sociais. E, desde ontem, a gente estava aqui na preparação, né? Então, a gente saiu daqui duas horas da manhã, né? Para o negócio ficar, assim, muito bom e especial para todo mundo. E aí, Sandy? Quando tudo já estiver arrecadado, vocês já tiverem conseguido o dinheiro todo, né? Como vai ser feito? Vocês mesmos vão até o local? Sim, a gente mesmo faz a visita com a instituição ou com a sociedade mesmo, alguma família que necessite de cestas básicas ou algo mais específico, como a parte da saúde, a parte da educação, né? Em instituições que realmente necessitem muito, a gente está ali para dar todo esse suporte. E quem provou, aprovou a feijoada. A feijoada está excelente. Eu acho que convido todas as pessoas que estão nos assistindo aí. E a iniciativa é filantrópica. A PJ está retomando seus trabalhos aqui. É uma entidade paramaçônica. E nós, como maçons, não abraçamos essa causa, porque sabemos que vai ser revertido em filantropia e vai ajudar as pessoas aqui do nosso estado.